Música O manejo principal tem que ter qualidade. Tendo tudo legal, você não tem medo de carregar um caminhão sem na estrada, porque você sabe que você está legal. É uma coisa de sustentabilidade do ser humano e da floresta. 2 milhões e 700 mil hectares de florestas comunitárias, projetos de colonização, projetos florestais, assentamentos, reservas extrativistas. Desde 2001, o Programa Estadual de Manejo Florestal Comunitário do Acre organiza a base de uma economia sustentável que promove inclusão social. Hoje, seringueiros como os irmãos Adalberto e Jesus intensificaram suas atividades. Perto do rio Abunã, que faz fronteira com a Bolívia, o projeto de assentamento agroextrativista Porto Dias, que fica em Acrilândia, foi o primeiro da região amazônica a realizar o manejo florestal comunitário. A atividade, que beneficia hoje 12 famílias, começou com um grupo de 10 pessoas. Há mais de uma década, quem praticamente só extraía látex da seringa, duvidava que o manejo florestal fosse sério, trouxesse vantagem. Eu era o presidente da associação e a gente teve por três dias uma discussão apresentando o que era o manejo. Na realidade, nós não sabíamos o que era manejo florestal, madeireiro. Antes era contra a questão da venda de madeira, mas como era de uma forma legal, manejada, cheguei na comunidade, expliquei para os companheiros e eles criticaram de mim, porque eu era uma pessoa contra, que sempre denunciava as vendas de madeira e naquele momento eu estava a favor. A novidade possibilitou mais recursos. Antes a gente teria como renda subsistente somente a borracha e a castanha, melhor. E hoje descobriu-se mais produtos que poderá gerar mais uma renda no bolso do trabalhador. Não foi só isso que mudou. Quem ia te arrumar, não te amava. Tudo era pelo rio. Se quisesse em plástico era pelo rio, se quisesse em Rio Branco era pelo rio. O programa levou a região, estrada, luz elétrica, com mais chances de ampliar o conhecimento. Em março de 2008, chegou a biblioteca também, aí eu fui escolhida como agente de leitura para incentivar as pessoas lerem, emprestar os livros, ter o controle dos livros, né? E explicar para a pessoa o que significa a biblioteca. Uma coisa que você viaja sem sair do seu lugar. Progresso na comunidade gerado a partir do trabalho duro na floresta. O que está proibido de vez cortar? Aqui na região que a gente só conhece no momento só o módulo mesmo e o pau-brasil. As regras do manejo florestal comunitário delimitam as áreas e os tipos de árvores que vão para o abate. Se existir três árvores daquela espécie dentro de uma área de manejo, se poderá cortar uma somente. E sempre ter as portas-semente, né? A nossa preocupação muitas vezes com as portas-semente, porque é através das portas-semente que vai se expandindo cada vez mais os filhotos, né? Esse ano saiu mal 150 metros cubos de madeira. A próxima expectativa dela é de 1.625 metros. Nós entregamos essa madeira na cooperativa. Ela é só uma ponte, é uma cooperativa de venda. Ela pega a nossa madeira, processa e coloca no mercado. E desconta as despesas, presta conta e repassa os recursos para os associados. Tem gente que prefere pagar até mais pelo produto do manejo florestal comunitário. São empresas que trabalham com decorações, empresas que trabalham com pequenos objetos, imóveis de luxo, que o consumidor mais consciente, ele tem a necessidade de saber a origem dessa madeira. Então, sabendo que vem de manejo florestal comunitário e sendo certificada, ele tem a garantia de que essa madeira tem uma origem e, através da cadeia de custódia, ele pode fazer um caminho, retornar, fazer esse caminho inverso e chegar até a origem dessa madeira. Então, sabendo que vem de manejo florestal.